Agora faltam apenas três corridas para se encerrar o campeonato da Fórmula 3. Essas corridas seriam no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, mas a atual situação da pandemia acabou transferindo para Sochi, na Rússia, uma pista inteiramente desconhecida para a totalidade ou a quase totalidade dos pilotos da categoria. Entre eles, Caio Collet. Caio, como é que você vai se preparar para uma pista totalmente desconhecida, fase final do campeonato? Acho que a preparação, Nito, continua a mesma. Lógico que é uma pista que eu não conheço, então o trabalho de simulador e ver as datas, as corridas que eles fizeram em 2019 vai ser bem importante. Então, eu preciso prestar atenção nesses detalhes. E, como você falou, é uma pista que tem bastante reta, freada, curva de 90 graus. Então, acho que isso é uma área que a gente precisa maximizar e trabalhar. Mas estou bem tranquilo. Acho que é a última etapa. Então, vamos procurar fazer o maior número de pontos possíveis. E, se Deus quiser, sair de lá com uma vitória. Você vende mais três corridas marcando pontos em Zango, pista que você já conhecia, que você gosta muito e que você já tinha previsto que seriam muito difíceis as ultrapassagens. A largada foi crucial em Zango. Vai ser também em Sochi. Como é que você analisa as suas largadas? Ah, Lito, acho que até agora, em todo ano, a gente não fez largadas boas, principalmente em Zanford. Lógico que a primeira volta é outra coisa. Em duas das três corridas, eu ganhei posições na primeira volta. Mas a largada em si foram bem ruins, para falar a verdade. Então, toda vez indo para as primeiras curvas do circuito, eu estava em uma posição de defesa, não de ataque. E acabei me movendo em uma confusãozinha ali na corrida três, que eu perdi três posições. Caí de sexto para nono. Então, acho que isso é um ponto fraco, assim, eu diria. E que a gente precisa, certamente, consertar para a Sochi. Porque acho que em Sochi, a primeira curva é muito, muito longe da largada. Então, é crucial você fazer uma boa largada em Sochi. E Zanford, você conseguiu o sexto lugar na prova de classificação e fez três corridas relativamente boas. Ponto oi em todas as corridas. Como é que foi o fim de semana, Caio? Ah, foi o final de semana até agora em termos de pontos, né? O melhor da temporada. A gente ficou entre os cinco em todas as corridas. E a classificação, acho que foi uma parte que me deixou um pouquinho frustrado, para saber a verdade. Porque até o último set de pneus, até a última volta de todo mundo, a gente estava sempre entre os três primeiros, disputando a pole. E eu acabei não conseguindo dar a minha última volta, por conta, vamos supor, um pouquinho de tráfico. E eu acabei não conseguindo, tive que abortar as minhas duas tentativas de última volta, onde todo mundo conseguiu melhorar um pouquinho. Então, acabei caindo de terceiro para sexto. Mas eu acredito que a gente conseguiria ali se manter entre os três um dia tranquilamente. Mas a gente tinha um carro muito bom e dava, assim, para se manter entre os três. Me deixou um pouquinho frustrado, mas acho que a gente, no geral, conseguiu fazer corridas muito boas. E sempre ganhando posição, principalmente nas duas primeiras corridas do sábado. A gente largou de sétimo, chegou em quarto. Depois, oitavo, chegou em quinto. Não, sétimo, chegou em quinto. E depois, oitavo e chegou em quarto. Então, acho que o sábado foi bem positivo. E no domingo, lógico, eu larguei. A primeira volta foi ruim, eu perdi três posições. Mas depois, consegui recuperar e chegar em quinto. Então, acho que a gente tinha um ritmo muito forte nas corridas. A gente estava com o carro super, super bom. E agora, manter isso aí e melhorar, principalmente, largada. Acho que vai ser crucial. E também acertar a classificação em sócio. Acho que vai ser dois pontos importantes aí. E a gente tem total capacidade de fazer isso aí. Você falou sobre a largada. Quando você fala que a largada não foi boa. A quem se pode atribuir esse fato dela não ter sido boa? A equipe, ao piloto, aos dois? É difícil apontar um culpado, Lito. Mas acho que, vamos supor, a gente estava para um lado mais seguro nesse final de semana. Então, a gente queria realmente fazer pontos, fazer uma largada tranquila, sem arriscar muito no mapa de embreagem ou posicionamento e tudo mais. Então, acho que, vamos supor, foram largadas ok, mas sempre indo para a primeira curva, eu estava tendo que defender a minha posição, não atacando. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar, mas é difícil de apontar o dedo. Acho que, quando eu faço a volta de apresentação, eu também tenho que julgar e saber julgar o quanto que eu preciso de agressividade na embreagem. E, lógico, a gente decide junto durante a volta de apresentação, mas acho que os dois. Realmente, não tem quem errar, vamos supor, quem errou. É difícil de falar isso aí. Então, tanto eu como a equipe, a gente precisa melhorar e ver o que a gente vai fazer em Sochi. Essa escolha que vocês fizeram, então, a escolha, vamos dizer, mais prudente, mais conservadora, pode ser aplicada também em Sochi? Porque, como a gente já falou aqui, em Sochi tem uma reta enorme. E nessa corrida, a largada vai ser ainda mais importante. Ah, pelo contrário, Lito. Acho que em Sochi a gente precisa ir para um modo mais agressivo. Como você falou, a largada é muito importante, então a gente precisa fazer uma largada boa para ter total condição de atacar na primeira curva. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho o nosso approach, assim eu digamos, para tentar fazer a melhor largada possível e atacar. Na corrida 3, só manter a posição, mas nas outras tentar ganhar. Então, acho que esse é o nosso objetivo. E o momento da equipe? Te permite sonhar, pensar, imaginar ou projetar até uma vitória em Sochi? Sim, acho que sim, Lito. Acho que a gente tinha total condições de brigar pela vitória em Zandvoort. Lógico que com a posição de classificação não ajudou muito, largando sempre em sexto, sétimo, oitavo, também por conta das inversões de grid. Tava difícil de largar em oitavo e ganhar a corrida. Mas acho que a gente fez o máximo possível. A gente ganhou a corrida, a gente estava disputando sempre nas três corridas a melhor volta. O nosso ritmo estava bem forte. E eu acredito que se eu tivesse largado entre os três, eu estaria, assim, disputando a vitória realmente. Então, acho que em Sochi a gente precisa manter os pés no chão, trabalhar duro, que não é fácil. E, se Deus quiser, a gente consegue uma vitória, assim, para acabar o ano com chave de ouro. Normalmente, em quase todas as categorias, existe sempre uma diferença de potência entre os motores. Você já viu isso na Fórmula 3? Lito, para ser bem sincero, não. Eu acabei trocando de motor já em Porricar, que eu tive um problema, o motor acabou explodindo. Então, essa temporada eu fiz dois motores. E os dois que eu peguei, realmente, muito iguais, sem nenhuma diferença. Dentro da equipe, não tem nenhuma diferença de motores que eu vejo em dados e tudo mais. Então, para mim, é tudo igual. Tá bom, Caio. Então, olha, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço você arranjar um lugar na sua agenda. Eu sei que essa semana tem sido bastante corrida para você. Mas vamos combinar aqui, já deixar combinado, marcado, para a gente voltar a falar, depois de sócio, para você nos contar como foi essa corrida e a gente fazer uma análise do campeonato e uma projeção de 2022. Muito obrigado, Caio. Pode deixar aí. Obrigado. Depois de sócio, se vê aí. Tchau. 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 Tchau.